Eu lembro de um caso específico, o boy, ele chegou em mim, achava que eu era menina, conversou, conversou, conversou comigo, e a gente conversou de boa, aí, tchau, 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 que eu não dei moral pra ele, né? Não que ele não fosse bonito, mas eu fiquei com medo, assim, de, tipo, será que ele não vai perguntar se eu sou menina? Ele não tem alguma desconfiança? E aí, acabou que não rolou, nessa hora, né? Nesse dia. Nesse dia. Nesse dia. Não, olha só o que aconteceu. Aí, inclusive, nesse dia, eu tava com o fio cheiroso também, tá? Com a bunda toda de fora, porque a gata tem a bunda. É uma bunda. E aí, eu também acho que ele já olhou primeiro pra minha bunda, que safado, péssimo. E aí, tanto que depois... Péssimo, delícia. Péssimo, péssimo, mas pode me chamar assim. Inclusive, se ele estiver me vendo, a gente se segue no Instagram, a gente nunca se pegou ainda. Mas, é hétero ele, mas ele tem uma quedinha por mim? Sim. Aí, o que aconteceu? Eu fui embora. Depois, eu fui começar a procurar ele no Instagram. Digo, vou achar esse boy no Instagram. Aí, eu achei ele no Instagram. E o meu Instagram, né? De Igor. Aí, eu fui e mandei uma DM pra ele. Eu disse, oi, tudo bem e tal, não sei o que. Você lembra da menina assim, assim, assado? Que você conversou ontem, XYZ? Ele disse, lembro. Ai, é muito linda ela, porque você conhece ela? Então, deixa eu te contar uma coisa. É bem íntima a menina. É, a menina sou eu. Aí, ele... Gente, eu nunca imaginei tudo e tal. E falou várias coisas. E aí, a gente se seguiu no Instagram. E a primeira festa que a gente se encontrou depois disso, foi muito engraçado. Porque eu cheguei de menino, né? De Igor. E aí, ele pegou assim, ele disse, gente, eu não tô acreditando. É a mesma voz. Eu digo, é... Eu queria que eu fizesse o quê? Que eu chegasse oi, ai, ai, prazer. Oi, Igor. Não, gente, não dá. E aí, ele falou, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, ele foi safado. Ele, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A tua bunda é tua mesmo? É, porque já aconteceu isso várias vezes. Foi aí que tu ganhou, cara. Não, eu já ganhei vários meninos com a bunda. Não queria dizer isso. Já teve, já vários meninos. Um ex de uma amiga minha, que já olhou primeiro pra minha bunda. A primeira coisa que ele foi, olhou pra minha bunda, gente. Eu disse, gente, que horror. Primeiro chega a minha bunda. Por isso que eu tô vindo toda vestida hoje. Porque senão, você ia estar olhando pra minha bunda agora. Mas aí, eu disse, não. Aí, eu mais uma vez, fiz o quê? Eu disse, não, amor, você quer ver se é minha mesmo? Me dê a mão aqui. Tá, enchi a mão do menino com a minha bunda. E aí, ele, meu Deus, é assim. Aí, ele tirou a casca, né, claro. E aí, ele disse, pô, cara, mas eu vou te dizer um negócio. Eu sou hétero, eu digo assim, aí, aí. E aí, querido. Mas ele sempre dá em cima de mim. Ele é super fofo comigo, mas eu acho que ele ainda não teve coragem. Ele tem namorada, não? Ele é solteiro. Não, mas é aquela coisa de, assim... Falta coragem. E a gente se encontrou poucas vezes também. Eu acho que talvez falte coragem. Eu volto mais uma vez nesse ponto. As pessoas, muitas vezes, elas se travam muito, né? Pelo que o outro vai falar. Pelo que o outro vai achar. E aí, eu digo, gente, se você tem vontade, vai lá e experimenta. E fora que tu não vai contar, né? Então, eu não vou. Porque já aconteceu isso várias vezes. De cara chegarem. E aí, eles chegarem ali e tal. Inclusive, é héteros. E aí, a gente conversar e rolar. Tipo, da gente ficar. E aí, eu digo, inclusive, calma que você não é... Deixou de ser hétero. Você só quis ficar comigo e por isso ficou. E aí, tá tranquilo, sabe? Eu acho que é muito isso. A pessoa tem que deixar, assim, os sentidos e os sentimentos dela levarem eu nesse momento. E aí, tá tranquilo.